Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O principal acesso do município de Tapes necessita de reparos. Conforme podemos ver nas imagens, o estado em que se encontra a Avenida Assis Brasil é precário. Já há alguns anos, não recebe uma recuperação asfáltica. No início da temporada de veraneio, a Secretaria de Obras utilizou concreto para amenizar a situação dos buracos da avenida. Porém, por se tratar de um material inapropriado para este fim, não teve muita durabilidade. Nossa reportagem questionou o Executivo Municipal sobre a situação da avenida na época. Mas, segundo sua assessoria, o município está com dificuldades financeiras e não teria verba para efetuar a recuperação da avenida. Porém, passado alguns meses do término da temporada de veraneio, a avenida não recebeu mais nenhuma manutenção, ficando cada vez mais prejudicada. Legenda Adriana Zanotto